O uso de antialérgicos e antihistamínicos pode levar à convulsão? Existe essa possibilidade sim, tá? Existe principalmente os antialérgicos e antihistamínicos, né? Os antihistamínicos são aqueles que passam a barreira hematoencefálica, aqueles de primeira geração, aqueles mais antigos. Porque você tem os antihistamínicos mais antigos que não tem uma seletividade pela barreira hematoencefálica, ou seja, eles passam mesmo a barreira hematoencefálica, causam muito sono. Sabe aquele remédio que você toma e de certa forma você fica com muito sono? Então é um antihistamírico que passa a barreira hematoencefálica, né? E existem os antihistamínicos mais modernos, um exemplo deles é a efexofenadina, que passa quase nada pela barreira hematoencefálica, praticamente zero. Então esses que não passam pela barreira hematoencefálica, ou seja, a barreira do sangue para o encéfalo, do sangue para o cérebro, tá? Esses não têm tanto risco de causar convulsões. Agora, aqueles que passam pela barreira hematoencefálica, a barreira do sangue para o cérebro, hemato, sangue, encefálica, cérebro, ok? Eles de certa forma podem causar sim convulsão em pacientes que são predispostos à convulsão, ok? Então quando você for ao médico e se você tiver passado de crimes convulsivas, de tomar algum remédio que de certa forma possa interagir com o antihistamínico, você por favor informe isso ao médico para que ele não prescreva um antihistamínico de primeira geração e tente prescrever um antihistamínico mais moderno, que não passe a barreira hematoencefálica e consequentemente não cause um risco de convulsão. Porque ele diminui o limiar, que a gente chama de limiar de excitabilidade cerebral. Então ele diminuindo o limiar de excitabilidade cerebral, ele de certa forma faz com que você, a chance das ondas cerebrais suas se tornarem desordenadas, ela aumenta bastante. Então você diminui aquele limiar de excitabilidade, diminuindo o limiar de excitabilidade, qualquer coisa que de certa forma venha estimular um foco epileptogênico, um foco epilético, ele acaba tendo sucesso porque esse limiar de excitabilidade está diminuindo. Porque bem na verdade o organismo da gente ele tenta sempre encontrar o equilíbrio, ele sempre tenta encontrar a entropia, ele sempre tenta encontrar o equilíbrio fisiológico. E de certa forma, quando a gente, por algum motivo, a gente tem algum desequilíbrio, então as coisas ficam desorganizadas e o cérebro, os órgãos elétricos que nós temos, o cérebro e o coração, eles têm uma organização de transmissão nervosa elétrica, harmônica, mas eventualmente isso pode mudar por algum motivo. Então tem que tomar cuidado, tem que ver isso direitinho e saber se você tem um histórico de convulsão antes de fazer uso de antitamínicos. É uma pergunta muito boa essa sua, tá? Muito boa, excelente, acho que vai ajudar muita gente. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Obrigado. 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 Obrigado.